Esse vídeo é para você corredor, ou para você que quer começar a correr, eu tô aqui hoje para fazer um review dos tênis da fila, eu escolhi quatro que para mim hoje são os quatro principais da marca, são os que eu mais uso, com certeza se você tiver a possibilidade de fazer um armário com esses quatro aqui, você vai estar muito bem servido de tênis para o ano inteiro, se você roda bem ali no seu ano, a fila atualizou toda a sua gama de tênis de 2023 para 2024, eu tenho review dos tênis 2023 aqui no canal, se você quiser volta ali um pouquinho, você vai ver os tênis de 2023, mas agora em 2024 tem uma linha completamente nova de tênis, tá havendo novidade por aí, que por enquanto eu não posso falar, mas logo vocês vão saber, mas aqui estão os quatro que eu acredito que qualquer corredor de qualquer nível, tá muito bem servido para qualquer situação, para você não ficar comprando tênis à toa e comprando tênis imaginando uma coisa e quando você coloca no pé, você vê que não era aquilo que você esperava, o negócio é que cada um desses tênis foi projetado para um tipo de situação e eu tô aqui para explicar isso para vocês hoje. Mas antes de eu começar, eu só queria pedir por favor para vocês se inscreverem no canal e curtir esse vídeo aqui para eu poder trazer mais reviews igual esse para vocês, acredito que ajuda bastante gente, o outro review eu tive bastante feedback positivo ali, a galera gostou, curtiu bastante e fez a compra lá. Aqui na descrição, para você no final do vídeo poder acessar os tênis aqui da fila, clicar lá, só dizer para vocês que para esses dois modelos aqui o cupom ainda não é válido porque eles são lançamentos, mas para esses dois aqui o cupom está valendo. E também antes de começar, eu queria explicar que a fila trabalha basicamente na linha running, trabalha com dois setores, a linha Float são os tênis mais voltados ao conforto e a linha Racer, que é a linha mais voltada à performance, competição, situações que você corre mais rápido, vamos dizer assim. Então sempre quando você entrar lá no site e ver Float e Racer, no Float você está falando de tênis confortáveis, principalmente para a galera que está iniciando ou a galera que busca um tênis com conforto para rodagens e a linha Racer, que é a linha de competição da fila, que é a linha que você vai ter tênis mais responsíveis, mais secos e, vamos dizer assim, mais agressivos, como a gente fala no ciclismo. E vou começar pelo tênis mais confortável, o tênis que é para você rodar. Pense nas seguintes situações para esse tênis aqui. Você está começando a correr, você está um pouco acima do peso, ou você já é um corredor, que já corre faz tempo e precisa de um tênis para rodagem, para treinos leves, aquele tênis que você vai botar no pé só para dar um trotinho, para você fazer treinos regenerativos. Esse aqui é o tênis ideal. Estou falando do Fila Float Maxi 2. Esse tênis aqui, ele é a evolução do Float Maxi 1, que no Review 2023 vocês podem acessar lá. Ele veio completamente diferente, a principal mudança está no solado, essa espuma aqui é uma espuma totalmente nova que a Fila está trazendo, que é muito confortável, muito durável. O cabedal, ele abraça o pé, você não tem conta nenhum. Para quem está buscando um tênis para rodagem, Fila Float Maxi 2. Esse tênis aqui não tem erro, é o tênis confortável da Fila Sofazão. Do Float Maxi 2, nasceu o irmão mais velho, o Float Maxi 2 Pro. Na verdade, esse carinha aqui veio antes, mas eles são tênis muito parecidos. A construção deles foi pensada em esse carinha aqui, o Float Maxi 2, você usa para treinar e o Float Maxi 2 Pro, você usa para competir. É para aquela galera que gosta de competir com conforto, principalmente pensado para quem vai correr maratona. Esse modelo aqui, ele também foi pensado para a galera que corre ultra maratona, porque ele alinha o conforto com a performance. Ele tem uma placa dentro, que é um composto com carbono, que ele fica extremamente responsivo o tênis e não deixa de perder a principal característica, que é o conforto. Diferente do cargo, que eu vou falar mais para frente, esse tênis aqui, você, vamos dizer assim, economiza muito mais a sua musculatura e ainda tem o benefício da placa. Então, é um tênis que eu estou gostando demais, principalmente para fazer treinos mais ritmados, só que aqueles treinos que não são pistas muito intensas, um Fertilec, alguma coisa assim, porque eu sinto que ele preserva muito melhor a minha musculatura para os próximos treinos, os próximos dias. Portanto, esse tênis aqui é irmão do Float Maxi 2. Float Maxi 2 Pro, a principal mudança é que ele tem a placa e se torna muito mais responsivo. Ambos muito confortáveis e é para a galera que realmente está buscando tênis com conforto. Passando da linha Float, indo para a linha Racer, eu trouxe aqui os dois principais tênis de competição da fila, que é o KR6 e o Carbon 2. Começando pelo Carbon 2, muita gente já conhece, muita gente já sabe, é o tênis com placa de carbono da fila, é extremamente leve, os dois tênis, principalmente o KR6, a principal característica é a leveza. O Carbon 2, eu já falei no outro review, extremamente macio, confortável, a placa realmente faz o serviço que tem que fazer aqui, é o tênis para você competir de qualquer distância. Ele é o tênis que realmente é para você colocar velocidade e ir para a prova mesmo. Ah, Tadinho, mas qual que é a diferença se eu tenho um Float Maxi 2 Pro e um Racer Carbon? Primeiro que você sente só de pegar o peso, o Float Maxi 2 Pro é muito mais estruturado, a espuma é muito mais macia, muito mais alta e o Carbon 2, apesar da sensação dele no pé ser macio, ele ainda é um tênis um pouco seco. Então você começa a correr, vai passando a distância e você vai sentindo que o tênis vai ficando um pouco mais seco. Em compensação, a placa faz um trabalho excepcional. Tá, e para que serve o Carbon 2? É para você colocar em competição. O Carbon 2 você vai usar ali em alguns treinos para você adaptar com ele, principalmente os de ritmo de prova, simulados, enfim, mas é o tênis que você vai botar para colocar o número no peito e competir, tanto corrida como triado. Passando a do Carbon 2, outro tênis da linha Racer, esse aqui, eu amo esse tênis, é o KR6. É o tênis leve da fila, ele não tem placa, ele é extremamente responsível, é pé no chão, é seco, ele tem um grip excelente, é um tênis que estão utilizando bastante em pista hoje em dia para correr pista, barro de 5, 10 mil. É o tênis realmente para a galera que vai correr distâncias curtas e velozes e rápidas, treinos de tiro muito forte, é o tênis que você bota no pé e você realmente sente que o teu pé está no chão. Resumindo, você coloca ele, ele tem um grip muito bom, você consegue fazer qualquer tiro de velocidade com bastante segurança e bastante responsividade. Basicamente é isso galera, esses aqui são os 4 modelos que você pode ir sem medo. No site da fila você vai ver que tem vários outros modelos da linha Float e vários outros modelos da linha Racer. O que eu posso destacar desses 4 é que eles são os mais voltados para corredores mesmo. Muitos dos Floats que tem no site são voltados mais para caminhada, para a galera que realmente está bem iniciando. Esse tênis aqui é voltado para você que corre ou quer correr, pode ir em qualquer um dos 4 sem medo. Então é isso galera, se você ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo. Aqui embaixo também vai ter o link ali para você acessar direto o site da fila. Queria agradecer a fila por mais um ano de parceria. Eu acredito que talvez eu seja um dos atletas que mais acompanhou a evolução na marca, que teve junto ali, que experimentou e usou todos os tênis bastante. Então eu sei o que cada um desses carinhas aqui podem fazer. Deixa o like aqui para mim, se inscreve no canal que eu vou trazer mais review, tanto de bike como de tênis e equipamentos. E é isso aí, valeu, um abraço.